o olá eu achei aqui para mostrar para você caixa unvox eu vou ligar o microfone nela vou testar o microfone na caixa unvox ac200 muita gente pergunta como é que é o microfone e tal será que funciona mesmo vamos lá nunca coloquei tá eu tô usando um microfone que é bom né da yoga tá conectado aqui tá bonitinho vou ligar a caixinha aqui ó é aqui que você conecta conecta o microfone deixa eu subir aqui ó aqui ó se tira coloca entendeu beleza e agora é que eu vou fazer aumentar o volume do microfone que é esta aqui ó aumentando aí já tá saindo o som tá vendo tá saindo até até um pouco de microfonia vou tomar uma distância vou aumentar bastante e tomar distância certo a aí ó agora vou testar aqui vou baixar um pouquinho a câmera eu tô testando o microfone mais distante não aumentei até 25 por cento se você tiver próximo demais lhe dá a microfonia mas sai um som legal tá vendo se você consegue entender mas funciona a minha experiência aqui da altura do microfone é até interessante dá para falar com o público aí de 50 pessoas então aumenta aqui eu acho que vai dar microfonia mas eu vou aumentar assim mesmo tá vamos lá vai aumentando 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 aí já começou a dar microfonia tá vendo se eu coloco aqui na na direcional olha atenção fulano no carro do sol isso não é a hora de você tá passando passe outra hora com o seu carro de sol não é interessante mais próximo para você ter uma noção então quando você ligar o microfone na caixinha eu vou abaixar só um pouquinho aqui aqui é o volume tá aqui você pode colocar a prioridade do microfone se você colocar aqui o microfone vai ser prioridade você pode editar configurar as mesmas opções de grave agudo entendeu equalizador você pode tirar um pouquinho do qualizador para o microfone não não dá aquele eco né por exemplo ó aquele reverb aqui você coloca reverb reverb que você tira o reverb reverb entendeu não tem reverb mais então acho que dá até para aumentar um pouquinho mais aí tá bom só que se você quiser reverb na você colocar a sua voz você coloca aqui ó no equalizador que é mais um reverb né alô sol tem alguém aí alguém aí não 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 tem ninguém não é interessante né vou diminuir aqui o reverb não gosto bom bom você tem como controlar o volume do microfone e o volume do som entendeu é que eu você pode boa isso pode aumentar o grave de meu grave e coisas do tipo né é interessante cara essa função de microfone eu tô falando por ele agora não sei nem como é que vai ser o som no celular né mas perguntaram eu já coloca o microfone na caixinha para me dar uma ouvida e coloquei eu vou virar ele aqui sem reverb opa desculpe desculpe o meu microfone aí ó sem reverb entendeu a tomar uma distância aqui de uns dois metros da caixinha para não dar a microfonia e é isso daí cara o microfone excelente o som fica limpo eu gostei do som ele fica realmente limpa na caixinha e é um som para você usar aí para um público de 50 pessoas fazer um bingo na sua casa né deu 69 pode fazer e até cantar na caixinha fica até mais ou menos tá valeu curta o vídeo se inscreva no canal e até a próxima